Bom dia, torcida gloriosa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo tudo de bom aí nessa terça-feira que se inicia. Vamos falar de Botafogo. Botafogo tá ligadão no mercado. O Botafogo já costurando alguns acordos para reforçar o elenco para a segunda janela de transferências. Ontem nós falamos de alguns jogadores e hoje a gente fala do Tabata. O Tabata, o Botafogo não desistiu ainda do Bruno Tabata, já desde aquela vez em que o John Textor se reuniu com o Deco, que é empresário do jogador. Então o Botafogo vai para uma segunda rodada de investimento no Bruno Tabata, numa investida, mas o Dela Cruz é a menina dos olhos, internamente falando, na diretoria do Botafogo. Me parece que o Flamengo entrou na briga agora também, mas agora a situação é outra. A nossa postura em relação ao Flamengo em termos de brigar por jogador é superior.